O meu nome é Wesley Góes, nós somos da Autolab, Laboratório Automotivo, e hoje nós estamos aqui para mostrar na prática o sinal PWM. Tá ok, pessoal? Nós já estamos com a nossa bancada aqui montada para que você consiga ver na prática como é a aplicação do sinal PWM. Nós temos aqui simulando um eletroventilador de um veículo, tá ok? Nós temos aqui uma fonte para alimentar o emulador de sinal PWM. Nós temos aqui o multímetro para fazer a medição do Doge Cycle, do ciclo de trabalho. Nós temos aqui o osciloscópio para medir a amplitude desse sinal, para ver essa onda quadrada, tá ok? Para analisar essa onda quadrada, que o PWM é uma onda quadrada com uma frequência fixa, tá certo, pessoal? E aqui nós temos uma pequena aula de física, elétrica e eletrônica. Tudo isso nós preparamos para você. Falamos no vídeo anterior sobre a parte teórica do sinal PWM, falamos da parte teórica do Doge Cycle e agora nós vamos falar e mostrar na parte prática. Eu quero te convidar a conhecer o mundo da eletrônica embarcada e da eletrônica digital, como também da eletrônica analógica. Na eletrônica embarcada, nós temos que ter o conhecimento tanto da eletrônica analógica como da eletrônica digital. E um dos sinais mais presentes em um veículo, em atuadores, é o sinal PWM. E é muito importante no sistema de injeção eletrônica você saber analisar, testar e simular esse sinal, para que você consiga ter um diagnóstico rápido, eficaz e preciso, para evitar a troca de peças desnecessárias e com isso ter um resultado, um aumento na sua lucratividade, além de aumentar o seu conhecimento. Eu quero falar de uma característica importante do sinal PWM. Pausa. Então, vamos dar continuidade na parte teórica, para que você possa entender melhor quando nós fomos aqui para a parte prática. Eu quero mostrar para você uma propriedade do sinal PWM. Uma característica que é possível controlar através do sinal PWM, em que os dois trabalham juntos. Ok? Nós temos aqui o dot cycle, o ciclo de trabalho, onde nós podemos medir ele de 0 a 100%. Mas como nós vamos medir o dot cycle de 0 a 100%? O sinal PWM, ele nos dá a possibilidade de trabalhar a potência média da carga. Com isso, é possível controlar a velocidade de um atuador, como por exemplo, do eletroventilador, que nós vamos mostrar no exemplo. Com o controle da potência, nós conseguimos diminuir e aumentar a velocidade, modulando dois tipos de sinais, o nível lógico alto e o nível lógico baixo, na eletrônica digital, binário 0 ou 1, que é a linguagem utilizada pelas máquinas. Como nós podemos ver, e eu falei sobre o ponto de física, nós aplicamos aqui a lei de Ohms, onde nós temos a potência de uma forma aplicada em regimes de porcentagem. Como nós conseguimos calcular isso? Nós temos aqui a potência total do equipamento, que é 1.8 watts de potência, e nós temos aqui a tensão. A fórmula é potência igual a tensão vezes a corrente, onde nós temos potência igual a 12 volts vezes 0,15 ampere, que é a amperagem do eletroventilador que nós vamos utilizar. Tendo assim, uma potência de 1.8 watts. O Dodge Cycle, ele é o regime de trabalho do atuador. Nós podemos manter um atuador trabalhando constantemente. Por exemplo, se eu colocar 12 volts aplicado direto, eu tenho um regime de trabalho em uma potência total de 1,8 watts constantemente. Já o sinal PWM, ele me dá a possibilidade de controlar a velocidade através da manipulação da potência. Aqui no Dodge Cycle, de 0 a 100%, nós temos 0, aonde nós temos o sinal PWM em nível lógico baixo. Ok? Dependendo de qual a estratégia que é utilizada, se nós queremos um ciclo de funcionamento, uma aplicação de um sinal de nível lógico baixa, ou algo. Nós vamos modular esse eletroventilador através de um sinal PWM. Ele funciona de 0 a 12 volts. À medida que nós controlarmos o sinal PWM, nós vamos modular também a potência. Agora nós vamos fazer o ajuste manualmente da velocidade deste eletroventilador. E nós vamos ver aqui o ciclo de trabalho subindo à medida em que eu subo a potência manualmente através desse potenciômetro. Quando eu chegar em 50%, eu vou manter um Dodge Cycle de 50% e automaticamente uma potência de 0,9 watts. Levando em consideração que a potência total é 1,8 watts. Observe. Nós temos aqui o Dodge Cycle aumentando, porque eu estou subindo gradativamente. E nisso, a velocidade também vai subindo de acordo com o que eu vou aumentando o sinal. Você pode observar que agora nós temos um Dodge Cycle fixo e uma potência fixa. Sem modulação. Por quê? Porque neste caso, não tem uma estratégia de modulação para fazer isso automaticamente. Nenhum cálculo para dizer quando deve desligar ou ligar. Eu mantenho aqui o funcionamento constante da velocidade desse eletroventilador. E com isso, mantenho o ciclo de trabalho constante. Agora nós vamos analisar o sinal PWM com o osciloscópio. Como você pode ver, nós temos aqui uma onda quadrada. Nós temos aqui agora, neste momento, um nível lógico sendo aplicado através do sinal negativo. Com isso, eu posso alterar esse ciclo, aumentando e diminuindo a largura do pulso. Como você pode ver, eu estou aumentando a potência do ventilador, do eletroventilador, e aumentando o nível lógico baixo. Ou seja, estou mantendo ele mais tempo com o sinal negativo. Enquanto isso, o nível lógico alto vai diminuindo à medida que eu subo o tempo nível lógico baixo. Ou seja, em binário zero, e a tensão vai cada vez mais próxima de zero. Como você pode ver, eu vou manter agora a potência total, e o nível lógico vai ficar próximo de zero. Por isso que você vê esse pequeno ciclo aqui acontecendo, para que haja diferença de potencial. Entretanto, em uma frequência fixa. Agora, eu vou voltar ele para 50%, e você vai ver a largura do pulso sendo diminuída, e consequentemente a potência sendo diminuída, e consequentemente a RPM sendo diminuída. Agora eu quero mostrar para você que nós temos aqui uma alimentação positiva constante, e a saída do meu sinal PWM, para que eu consiga controlar a modulação desse sinal. Ou seja, PWM é a modulação por largura de pulso. Com isso, nós temos a tensão total aqui aplicada, nós temos a potência total aplicada, e nós temos um nível lógico baixo aplicado durante esse tempo constante. Seria possível controlar o tempo de atuação desse eletroventilador, mas nós teríamos que ter uma lógica programável para dizer isto, para que ele funcionasse dessa forma estratégica. Nós estamos na potência máxima, e aqui você pode reparar, nós estamos com o Dodge Cycle Máximo, na casa dos seus 94%. Eu vou manter ele agora constantemente com a potência total deste equipamento, e o nível lógico praticamente em nível lógico baixo. Pessoal, é muito bom ter vocês com a gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que com isso nós tenhamos esclarecido o que é um sinal PWM, o que é um Dodge Cycle, o que é um ciclo de trabalho, como verificar esse sinal PWM, como entender a eletrônica digital, como simular esse sinal PWM. Esse é mais um trabalho da Autolab, o Laboratório Automotivo. Estamos com você, conheça os nossos cursos, venha com a gente fazer o curso de eletrônica embarcada automotiva. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Autolab em ação com você. E até a próxima.